Ser pobre não é uma escolha, você nasce pobre, você não tem muito o que fazer, você tem que correr atrás para deixar de ser pobre Agora o problema é quando você é pobre e ainda tem azar Tadinha, tá triste, tá vendo que ela tá triste? Essa semana, olha lá, olha o painel vazio A televisão queimou E o que aconteceu com o seu celular, amor? Caiu no chão e quebrou Agora ela tá triste Eu até descobri que ela tá em casa, porque só ficava no celular Ai, filho da puta Mas gente, olha que azar, sem celular e sem televisão Você tá rindo porque você tem celular, velho Eu vou fazer a propaganda da Magazine Luiza Fala, Magalu, manda a televisão para nós aí Tem na Magalu, tem na Magalu Você vai ficar sem celular, é totalmente... Rapaz Tem na Magalu, tem na Magalu Vai que cola